Ele é mostrando a sua força Ah tá, que eu vou me humilhar Você vai me ensinar Vou ver se eu vou te atender Ah tá, que eu vou me humilhar Você vai me ensinar Um, dois, três Ah tá, que eu vou me humilhar Se você vai me ligar Vou ver se eu vou te atender Ah tá, que eu vou me humilhar Se você vai me ligar Vou ver se eu vou te atender Silveuza Eu já fiz tudo errado de novo Fiquei parado